Morar em um apartamento alugado não é desculpa para ter uma casa feia, desorganizada e sem personalidade. Por isso, hoje eu vou te ensinar como você pode decorar um apartamento alugado gastando pouco. Vem comigo! Olá, eu sou a Calícia Bós e seja bem-vinda ao canal da Bós e Bento. Aqui a gente fala de arquitetura, decoração, obras e também de manutenção. E hoje eu vou te mostrar como você pode decorar o seu apartamento alugado sem gastar muito dinheiro, com soluções simples e muitas delas que você pode aproveitar em vários outros locais que você for morar ainda. Mas antes da gente começar, já deixa o seu like aqui embaixo e se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Dica número 1. Use muitos móveis soltos, personalizados ou de design. Como assim? Vou me explicar. Móveis soltos são, por exemplo, as cadeiras, mesas, o rack da TV pode ser um móvel solto, um aparador, as mesas laterais da cama. Tudo isso são móveis soltos, que são todos aqueles que a gente não faz em marcenaria planejada, por exemplo. E esses móveis têm diversos tipos no mercado. Dos mais baratinhos, que são os que eu não aconselho, e alguns de design com uma qualidade alta e muito bem feitos. Eles são mais caros? Sim, são mais caros. Porém, são móveis que você vai levar o resto da vida, independente aonde você more. Então, eu te aconselho a investir em bons móveis soltos, que tenham a sua personalidade, que tenham um design mais interessante. E somente essas peças já vão ser suficientes para decorar e deixar a sua casa alugada incrível. Mas, se você não se contentar em decorar apenas com esses móveis soltos, aí vem a dica número 2. Pintar as paredes é algo rápido, fácil e muitas vezes barato. Então, você pode sim investir em pinturas diferentes para o seu apartamento alugado, porque depois para desfazer é bem fácil. Então, se você gosta de um apartamento um pouco mais colorido, com um pouco mais de cor, pode escolher algumas paredes para fazer desenhos interessantes com a pintura ou apenas você recebe aquele apartamento com aquela cor palha horrorosa e você pode repintá-lo todo de branquinho para você ressaltar os seus móveis de design que a gente acabou de falar. Também fica lindo. Mas, só de você repintar o apartamento, pode ter certeza que isso vai te ajudar a deixar essa casa com cara de nova. Dica número 3, essa é muito fácil, que é só sair espalhando plantas bonitas pela sua casa. Ai, tem um cantinho sem graça, coloca uma plantinha. Ai, uma prateleira que eu não sei o que fazer. Coloca uma plantinha pendente que vai ficar lindo. Então, você pode sim usar esse artifício natural para decorar a sua casa e trazer personalidade. Você não precisa ter uma urban jungle, tá? Então, não precisa exagerar se não for do seu perfil de pessoa. Mas sim, as plantas, elas trazem vida para o ambiente e isso é necessário em todas as decorações. Não existe uma casa dentro desse escritório que no projeto não sai ali com algumas plantinhas especificadas. Dica número 4, você também pode investir em usar quadros na sua decoração. Aqui no escritório, por exemplo, nós temos essa parede aqui que é 100% branca e nós fizemos uma parede de quadros, onde nós colocamos a foto de vários dos nossos projetos aqui do escritório. Isso trouxe personalidade para uma parede 100% branca e sem graça. E assim você pode fazer também aí na sua casa. Pega um cantinho que está precisando de um up, compra dois ou três quadros que formam ali um conjunto interessante, coloca na parede e veja a diferença que isso vai fazer. E o melhor de tudo, esses quadros você pode levar embora. E dica número 5, e essa daqui é uma das mais valiosas que eu posso te dar hoje. Se até no momento que você está assistindo esse vídeo, você ainda não pegou papel e caneta para anotar, esse é o momento. Vai agora pegar um papel e uma caneta, eu espero. Pegou? Pega o papel e caneta e anota, porque essa daqui vai mudar a vida da sua casa. Você pode melhorar a iluminação do seu apartamento alugado. Sabe quando você recebeu ele com aquela cúpula de vidro que está até suja de tanto mosquito que já morreu ali dentro? Aquela coisa nojenta? Tira aquele negócio feio e troca por um trilho de iluminação. Nesse trilho você vai poder distribuir melhor a sua iluminação com spots, com iluminação geral. E você alongando o trilho e conectando um ao outro, você vai poder mudar a iluminação do seu apartamento para onde você quiser. E o melhor de tudo, sem mexer na elétrica, sem precisar fazer novas ligações elétricas. É só um tipo de luminária que vai te permitir melhorar e muito a iluminação da sua casa. E quando você for embora, adivinha? Você devolve aquele plafom todo sujo de mosquito horroroso no lugar e leva o seu trilho para a sua próxima casa. Nada fica para trás. E iluminação faz muita diferença numa casa. Então só de você fazer isso, tenha certeza. A sua casa vai ser outra. As pessoas vão pensar que você reformou a casa apenas utilizando essas cinco dicas. Confia em mim. Ai, Calícia, mas mesmo assim eu acho que eu preciso de ajuda. Essas dicas foram boas, mas eu não sei como fazer direito isso na minha casa. Você não me ajuda? Claro que eu te ajudo. Basta entrar no primeiro link que está aqui na descrição. Vamos marcar uma reunião para a gente conversar, para eu entender as suas necessidades. E eu vou te ajudar com esse projeto da casa. Você vai ver. Você vai morar muito melhor. Você vai se sentir muito mais à vontade na sua casa. E o melhor de tudo, gastando pouco e podendo levar tudo embora depois. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Me conta aqui qual dica você mais gostou. E a gente se vê no próximo. Fiquem com Deus. Um beijo e até mais.